Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fernando Augusto Cout. Pessoal, lendo assim não dá, né? Quando a gente vai fazer uma apresentação em público, o conteúdo tem que estar na cabeça. E é exatamente esse o tema do vídeo dessa semana, apresentações em público, como superar o medo de falar em público e dicas e técnicas para você fazer uma boa apresentação. E eu quero começar esse vídeo contando sobre três pessoas que sempre que eu lanço um vídeo novo eu peço feedback para saber como é que está o vídeo, como é que está o conteúdo, como é que está a imagem, o som. Então quem são essas três pessoas que sempre me dão feedback sobre os meus vídeos antes de eu publicá-los? O Geraldo, um amigo meu que trabalhou comigo, o Xande, um amigo meu de infância e a Ju, a minha esposa. Essas três pessoas, elas avaliam os meus vídeos para saber se está legal, se está bacana para publicar. E por que que eu peço para que essas três pessoas me deem feedback? Porque elas são bem críticas, elas falam o que eu preciso ouvir e não o que eu quero ouvir. Então elas falam como é que está, o que está bom, o que está ruim, o que pode ser melhorado. E é exatamente isso que eu preciso ouvir para que fique cada vez melhor os vídeos que eu estou gravando. E por exemplo, o Xande, no último vídeo que eu compartilhei uma experiência que eu tive em Portugal, ele me deu o seguinte feedback, ele falou Cara, eu não teria coragem de me expor como você se expôs contando aquele case que aconteceu com você. E eu falei, Xande, se eu não contar algo pessoal, eu não crio uma conexão com quem está me assistindo, seja por um vídeo ou seja numa palestra, né? Então é essa a conexão que eu quero fazer aqui, né? O que que tem a ver essa relação? Eu estou contando algo pessoal meu, né? Eu estou contando que existem três pessoas do meu círculo de amizade e familiar, enfim, que me dão feedback. Então eu estou compartilhando algo para criar uma relação com quem está me assistindo, tá? Então a primeira dica que eu quero dar para quando você for fazer uma apresentação em público, pense em como você pode pegar uma situação pessoal que aconteceu e agrupar ela no conteúdo para que aquilo se una quando você for transmitir a tua mensagem. A segunda dica, não se preocupe com o julgamento que as pessoas vão fazer de você. Com certeza você não vai agradar todo mundo, é praticamente impossível uma pessoa que seja unânime e que consiga agradar 100% da plateia, então assim, que vão gostar do teu conteúdo, da tua maneira de expor o conteúdo e vão ter pessoas que não vão gostar do teu conteúdo e da tua maneira de expor a tua informação, a tua mensagem, tá? Então pare de se preocupar com o julgamento das pessoas, né? Eu tive um exemplo disso na última, numa palestra que eu fiz o ano passado para um público de dentistas, protéticos e vendedores do ramo odontológico e tinha um senhor assistindo lá que a cara que ele estava me olhando parecia que ele não estava gostando da palestra, né? Ele estava com um ar muito desconfiado. E aí no final do evento, né? A empresa que estava organizando esse evento, ela fez um coffee break e aí ele veio conversar comigo, né? E ele falou, Fernando, eu vou te fazer uma pergunta, se você responde se você quiser. Ele falou, mas eu me identifiquei muito com a tua palestra porque você conta que mudou a tua profissão, você trabalhava na área comercial e aí você passou a fazer palestras, a dar cursos, treinamentos, a trabalhar com coaching. Ele falou, mas como que você se manteve financeiramente nesse tempo, né? E aí a gente começou a bater um papo sobre isso e o que que ele queria, qual que era o ponto que ele queria chegar. Ele fez a seguinte pergunta, ele falou, que carro você acha que eu tenho? E eu falei, pô, um dentista, na tua idade eu acredito que você deve até um Civic, um Corolla, enfim. Eu acredito que deve ser um carro desse. E ele falou, Fernando, eu tenho um Fusca. E ele falou, e eu não aguento mais falar para os meus amigos que eu tenho um Fusca porque eu sou colecionador. Ele falou, porque eu tenho um Fusca porque eu estou numa situação financeira ruim. Então, assim, a pessoa que eu mais achava que não estava gostando do conteúdo veio e deu esse feedback, o quanto ela se sentiu conectada com o assunto que eu estava divulgando. Então, assim, a segunda dica é não se preocupe com o julgamento das pessoas, né? Com certeza você vai agradar alguns e vai desagradar os outros, tá? A terceira dica, crie um roteiro, tá? Então, assim, o que eu vou falar primeiro? Eu vou compartilhar algo pessoal, depois eu vou fazer a introdução do tema que eu quero falar, depois eu vou discorrer sobre o tema e aí eu vou concluir. Qual que é esse passo a passo da tua apresentação? E depois que você tem esse roteiro, a quarta dica é treine, treine e treine, tá? A apresentação em público é treino. Quanto mais você treina, até fazendo um paralelo com o pessoal do stand-up, com os comediantes, muita gente acredita que aquilo é improvisado, mas na verdade aquilo é ensaiado e quanto mais o comediante ensaia, quanto mais ele treina aquela apresentação, mais natural parece para o público que está assistindo, tá? Então, a quarta dica é treine, treine e treine, tá? Então, recapitulando, primeira dica, compartilhe algo pessoal para criar conexão com quem está te ouvindo. Segunda dica, não preocupe-se com o julgamento das pessoas. Terceira dica, crie um roteiro. E a quarta dica, treine, treine e treine. Tá legal? Pessoal, esta é a dica desta semana. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal Fernando Augusto Coach no YouTube e deixe o seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.